Buenas! Aqui é o Mestre Algo, aqui diretamente do seu galpão Cunhupã, Rio Negro, Paraná. Estou aqui para trazer mais uma marca a todos os meus amigos, vocês aí que gostam do Acordeon, gostam de curtir o jeitão de ser e fazer do Mestre Algo, curtir minhas lives, meu face. Então, meu, muito obrigado a todos e estou trazendo uma marca bem gauchesca, bem do sul, nossa, dos saudosos irmãos Bertuzzi, o Neide Adelar Bertuzzi, que é Cerebro da Madrugada! Vamos lá, que é deste jeito aí. Mestre Algo 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 Amém. Amém.